Entre barreiras, vamos falar de touros, tauramaquia californiana em destaque, entrevistas, reportagens, comentários, notícias, análises e muito mais com Álvaro Aguiar. Amém. 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 ocupada única e exclusivamente pelos intervenientes diretamente ligados ao espetáculo, profissionais que dignifiquem a casaca de Maria Alva e o traje de luces do Torei de Montes e que respeitem a aficião californiana, proibição de bebidas alcoólicas nas áreas restritas aos intervenientes e, por fim, que o público tenha um comportamento digno de um verdadeiro aficionado. Os artistas que compõem os cartéis das duas corridas inseridas no festival não figuram no topo do escalafão a nível mundial, mas são figuras com alguns anos de profissão e devidamente identificados com as regras de bem toriado, quer a nível do Torei de Maria Alva e de Montes, assim como os grupos de forcados intervenientes. Quase todos fizeram parte do cartel da corrida de Nossa Senhora dos Milagres de Gacine, com exceção da Maria Alva, Mara Pimentel e do grupo de forcados luso-americanos. Existe-se, apenas, que não repitam as cenas deploráveis a que assistimos e que sejam verdadeiros profissionais e dignos dos trajes que envergam. O espaço físico que a organização oferece a todos os intervenientes e ao público é de excelente qualidade. Primeiro, uma praça com o redondelo de condições invejáveis para a prática do Torei. Segundo, trincheira com dimensões apropriadas. Terceiro, instalações dignas para o diretor de corrida e seus acompanhantos. Quarto, ótimas condições do espaço reservado à filha harmónica. Quinto, bancadas com boas condições para o acolhimento do aficionado. Certo, sexto e de bons e fáceis acessos. Sinceramente, ainda não decidi pela antevisão a esta Feira Taurina, porque ainda não consegui digerir a péssima corrida de gazetina da festa de Nossa Senhora dos Milagres, na qual estiveram presentes, a maioria dos quais fazem parte do cartel da feira e os quais perderam o meu respeito, confiança e a minha consideração como profissionais taurinos. Por outro lado, a Comissão das Festas de Nossa Senhora de Fátima, responsáveis pela organização da feira e o aficionado em geral e a própria festa em si, merecem a divulgação e a promoção através da antevisão da mesma. Vou colocar nos pratos da balança os prós e os contras e depois decidirei. Cordiais saudações taurinas, viva a festa brava, aqui fica o meu além. Feira Taurina de Thornton Realiza-se a tradicional Feira Taurina de Thornton, no sábado, dia 19 de outubro, pelas duas da tarde, na Praça de Tours de São João em Thornton, uma grande corrida mista, conseguindo cartel. Cavaleiros de alternativa Tiago Amplona da Terceira e Maria Pimenta de Portugal, e o matador Israel Teles do México, para lhe dar um concurso proveniente das quintas ganaderias. Três da ganaderia açoriana de Elmar, e três da ganaderia de Saint-Anton de Merced. Pegas pelos focados amadores de Terloque, capitaneados por Jorge Martins Júnior, e a presente Terloque, capitaneados por Fernando Machado Júnior. Os cavaleiros utilizarão montadas da Codelaria Martins. A corrida será dirigida por José Bernardo, e abrulhantada pela Exode Bande de Escalar. Admissão, 30 dólares. A segunda e última corrida da feira, realizar-se-á na segunda-feira, 21 de outubro, também, na Praça de Tours de São João de Thornton, pelas 7h30 da noite, uma grande corrida de touros à portuguesa, com o seguinte cartel. Cavaleiros de Alternativa Paulo Ferreira de Elmar, Tiago Amplona da Terceira, e Mara Pimenta de Portugal, para lhe darem um concurso proveniente das seguintes ganaderias. Três touros dos associados João Alves e João de Silveira, e três touros da ganaderia do saudoso Manoel do Carmo de Alquebrovo. Pegas pelos amadores de Mercete, capitaneados por João Azevedo Café, e luso-americanos, capitaneados por Manuel Cabral. Os cavaleiros utilizarão montadas da Cogularia Martins. A corrida será dirigida por José Bernardo, e abrulhantada pela Exode Bande de Escalar. Entradas limitadas. A corrida será dirigida por José Bernardo, e abrulhantada pela Exode Bande de Escalar. A corrida será dirigida por José Bernardo, e abrulhantada pela Exode Bande de Escalar. A corrida será dirigida por José Bernardo, e abrulhantada pela Exode Bande de Escalar. na Quarta-feira, dia 9 de outubro, por volta das 13 horas, para atuarem no Festival Taurino, em prol das crianças do Hospital de Madeira, numa iniciativa de Arreigons, agendado para o próximo sábado, dia 12 de outubro, nos terrenos anexos à Biorraque Pentecoste, com os quais irão também participar os Capinhas Lugais, e o de Brando Rocha, e Guilherme Branco, e provavelmente outros. Serão corridos os quatro touros puros das seguintes ganaderias, Pico dos Padres, a Soriana, José Santos, e José Sousa, adquirido por Marco Romero. Serão permeados, o touro mais bravo, e o de melhor apresentação, por um julho composto por três aficionados. Gostaria de recordar, que pelo meio-dia haverá uma vacada, com gado da ganaderia, dois sócios. Os portões abrirão pelas 10 horas, a demissão é apenas de 15 dólares. Para além da festa brava, terão espaço musical, com emeliche e com ávelha, folclore e também as tradicionais sopas. Haverá, também, serviço de bar e restaurante. Sábado, dia 12 de outubro, os terrenos anexos da Biohac Pentecoste, serão palco de mais, uma grande obra de beneficência, desta feita em prol, das crianças do Hospital de Madeira. Não falte com o seu donativo. Sábado, dia 12 de outubro, todos os caminhos vão dar à Biohac Pentecoste. Diga presente. Assinale o seu calendário, o dia 12 de outubro. A demissão, 15 dólares. Lá diz o velho adagio, que quem dá aos pobres e aos doentes, empresta a Deus. Estejam connosco. Estamos em Entre Barreiras, Tauramaquia Californiana, em destaque, de quinta em quinta, aqui, no seu canal 10. Atenção, 15 dólares. Festival Taurino em Biohac Sábado 12 de outubro realiza-se um Festival Taurino em Biohac em prol das crianças do Hospital de Madeira com o seguinte programa Ao meio-dia vacada, com cada ganaderia, dois sócios Duas da tarde, dourada à corda, com quatro touros puros provenientes das quintas ganaderias Pico dos Padres, a Soriana, José Santos e Marco Romeiro Haverá comidas e pitas à venda e música Agüenta aí A alegria desta gente Esta paz onde se sente Que a vida pode ser Agüenta aí Este povo que te chama Sonhos e gritos A que amarrar com esse salvo A que amarrar com esse salvo A que amarrar com esse salvo Uma alma-tanta alegria A vir a morrer E outra mais linda E outra mais linda Não vais encontrar Para a tua mulher De terra de braços Procuras ainda Se abertas a corda Que o poiro não quer Agüenta aí Este doiro é voado O mal sorrido Bem amado Que é seu dentro de mim Agüenta aí A alegria desta gente Esta paz onde se sente Que a vida pode ser Agüenta aí Este povo que te chama Sonhos e gritos A que amarrar com esse salvo De te vi Agüenta aí Este doiro é voado O mal sorrido Bem amado Que é seu dentro de mim És como um imãe Que aí a canta Talenta de um povo Procurando a dor És como um futece Que o doido espanta Correndo direito Ao palante do amor És como um poema Que vai de viagem Por mares de erva Por altas de malho Com o peito dos olhos És mais a coragem E nos teus cabelos Um rapo de orpanho Agüenta aí Este doiro é voado O mal sorrido Bem amado Que é seu dentro de mim Agüenta aí Alguém 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 Descobre o sabor O sabor do carinho Descobre o sabor do carinho Por dão de fronteira Chorpeu de aborança Amor de potim Para que isola Descobre o sabor do carinho Agüenta aí Este doiro é voado O mal sorrido Bem amado Que é seu dentro de mim Agüenta aí A alegria Deste gente Escapado Onde se sente Que a vida pode ser Agüenta aí Este povo Que te chama Estivemos a apresentar-vos Mais uma edição De Entre barreiras Convosco esteve Na imagem Ao diga Aguiar Na apresentação Alvaro Aguiar Grato pela atenção Dispensada Gordiança Dos anjos de orinas Ainda Não vais encontrar Para a tua mulher De terra do braço Procuras ainda Se abertes a porta Que o doiro não quer Agüenta aí Este doiro é voado O mal sorrido Bem amado Que é seu dentro de mim Agüenta aí A alegria Deste gente De esta forma Onde se sente Que a vida pode ser Agüenta aí Este povo Que te chama Tudo verde Está que me amado Mas com o branco De se sentir Agüenta aí Este doiro é voado O mal sorrido Bem amado Que nasce De tudo de mim És com o limace Que a ilha canta Talenta-te o povo Procura-me Ardor És com o que se Que a ilha canta Que a ilha canta